Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem começando a nossa semana nesta segunda-feira cumprimentando você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia no nosso horário habitual e também abraçando aos milhares de ouvintes que nos ouvem pela FM Assembleia 96,7 você pode ouvir o Questão de Ordem pela FM Assembleia todo dia às 10 da noite a gente está também nas ondas do rádio cobrindo todo o Ceará e o Nordeste pelas ondas da FM Assembleia 96,7 nosso assunto hoje é a campanha de novembro azul que faz um alerta para o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata nós estamos no mês de novembro, novembro azul faz sempre esse alerta e o Questão de Ordem sempre se associa às campanhas que são promovidas pela Sociedade Brasileira de Urologia para exatamente fazer o alerta para que as pessoas, mesmo na pandemia procurem o médico, o urologista, para fazer o exame da próstata e da prevenção porque o diagnóstico precoce garante, evidentemente, a possibilidade de cura eu estou recebendo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia secção do Ceará, doutor Romel Prata Regadas ele está aqui comigo, é com ele o programa o doutor Romel é urologista ele também é mestre em cirurgia e ele é doutor em ciências médicos cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará é professor da Faculdade de Medicina da UFC e também é professor do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará da UEC ele trabalha também com pesquisa em disfunção erétil e distúrbios miccionais tem experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia urológica e trabalha, como eu já falei, com disfunção erétil doutor Romel Prata Regadas médico, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia secção do Ceará doutor Romel, tudo bem? Boa noite, prazer em receber bom dia, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata que é, que marca essa campanha mas também sobre outras doenças urológicas na realidade a campanha do câncer de próstata ela surgiu em 2003 na Austrália e ela... que é na Austrália? na Austrália em 2003 com o nome de Movember e procurava fazer uma associação entre Mostache, que é bigode em inglês, né? e November November, que é o novembro que é novembro em inglês, né? em inglês então, essa campanha surgiu em 2003 na Austrália e aqui no Brasil começou em 2008 e durante esse mês a gente procura discutir, levantar um pouquinho informações transmitir informações à população sobre as doenças da próstata sobre o câncer de próstata que é o câncer mais comum no homem e também sobre outras doenças urológicas, né? tendo em vista que o homem tem um pouco mais de dificuldade do que a mulher para ir ao médico e quando ele vai ao médico então a gente procura vê-lo como um todo e não só a próstata em si Muito bem, doutor Romer a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo aqui no Ceará campanhas na pandemia, evidentemente online, né? quer dizer e debates é isso que está sendo feito para difundir essa informação e principalmente, né, doutor eu sempre faço esse programa quebrar o tal do preconceito, né? do homem, o exame do toque aquele negócio todo será que ainda existe isso? com tanta informação as pessoas hoje a informação está no toque do dedo, num celular ainda tem isso, doutor o homem se nega ainda tem o preconceito do exame do toque isso, então esse mês a Sociedade Brasileira de Urologia ela adotou o lima da campanha como seja um herói da sua vida seja um herói da sua vida então esse lima é um do lima da campanha nacional e cada seccional da Sociedade Brasileira de Urologia ela desenvolve atividades, né? então a gente também durante todo esse mês já está desempenhando atividades várias lives no Instagram da Sociedade Brasileira palestras postagens, né? quando ele me atrapalhou muita gente deixou de ir ao médico é, com certeza durante esse período, né? então as pessoas acabaram se afastando dos consultórios médicos alguns tratamentos que tinham sido iniciados acabaram se interrompendo e muitas das doenças que poderiam ter sido diagnosticadas mais precocemente retardou um pouco o diagnóstico em relação ao preconceito realmente ainda existe embora a gente note que esse preconceito já vem diminuindo mais com o tempo devido a campanhas oportunidades como essa da gente estar conversando esclarecendo sobre a doença as pessoas começam a deixar um pouco de lado o preconceito e aderem mais ao tratamento e ao diagnóstico precoce bom, estou aqui com o doutor Romel Prata Regadas que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Secção do Ceará a produção me informa aqui, doutor Romel que segundo dados do Instituto Nacional do Câncer somente para este ano de 2020 já estamos em novembro são esperados 65.840 novos casos de câncer de próstata e muitos deles podem não ser diagnosticados a tempo por conta da pandemia aqui no Brasil houve uma queda de 70% das cirurgias oncológicas e uma queda de até 90% de 50 a 90 das biópsias enviadas para análise isso significa que entre 50 e 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer neste período então isso é muito preocupante esses números é, é extremamente preocupante o câncer de próstata é um câncer muito prevalente como você informou aí a expectativa de que em cada seis homens um vai ter câncer de próstata e a gente sabe que o tratamento ele está baseado no diagnóstico precoce então se você diagnostifica precocemente o câncer de próstata ou seja naquela fase inicial depois dos 40 depois dos 50 normalmente se recomenda depois dos 50 anos de idade e se tiver história na família parentes de pais irmãos principalmente que tem câncer de próstata recomendo esquivar aos 45 anos também a raça negra que existe uma maior associação da raça negra aí os negros tem mais existe uma prevalência maior na raça negra e hoje também associa-se à obesidade a uma maior chance de desenvolvimento do câncer de próstata agora me ocorreu uma história andar de bicicleta é ruim para a próstata não existem vários estudos que mostram que andar de bicicleta o ciclismo aquelas pessoas que tem atividade de desenvolver muita atividade física com bicicletas mototaxistas isso aí não aumenta a incidência de câncer de próstata o que pode acontecer é aumentar algumas doenças do assoalho pélvico algumas alguma dor perineal muscular mas não é o caso de uma pessoa que pedala só esportivamente nos finais de semana isso é o caso de quem às vezes tem um o cara passou o dia antes de bicicleta o dia todo de bicicleta 3, 4 horas 5 vezes por semana então pode ter alguma dor perineal mas câncer de próstata não aumenta a incidência não aumenta a incidência eu estou aqui com o doutor Rômeu Prata Regadas doutor Rômeu quais são os sintomas o homem depois de 50 anos ele deve pelo menos uma vez por ano procurar urologia faz o exame de sangue o PSA e o exame de toque uma vez por ano certo depois de 50 anos certo eu já fiz várias vezes também esse exame eu estou dizendo aqui porque é importante porque a gente conversa na nossa rede de amizade já tive colegas amigos que tinham receio eu digo deixa de bobagem não tem mais sentido isso nós somos pessoas minimamente informadas você deixar de fazer um exame para ter uma condição de saúde por conta de preconceitos exato completamente absurdo esse tipo de postura já conversei muito com isso eu faço a pergunta ao senhor porque de fato a gente sente ainda resistência de pessoas até em escala social não é só pessoa da classe baixa o preconceito aí não respeita a classe social não é um negócio impressionante isso então só para que as pessoas possam entender melhor o que é a próstata a próstata ela é um órgão que fica bem abaixo da bexiga e o canal da urina que é a ureta por onde vai sair o xixi ele fica ao redor da próstata a próstata serve para aquilo então a próstata ou só serve para dar esse problema a próstata tem uma função de produzir líquido que vai nutrir os espermatozóides essas são as duas funções dela produzir líquidos que vai nutrir os espermatozóides e também produzir hormônio também está relacionado um pouco com a função hormonal então ela é uma glânduazinha pequena que durante o decorrer da vida depois dos 40 anos mas principalmente depois dos 50 e 60 ela começa a crescer de tamanho isso é natural sempre costumo dizer para os meus pacientes que a próstata é igual a orelha você vai ficando mais velha ela vai crescendo e quando ela cresce ela pode crescer para dentro do canal da uretra e dá dificuldade para urinar essa é a doença que a gente chama do crescimento benigno da próstata mas ao mesmo tempo na maior parte das vezes e aí se trata com medicação com medicação a próstata cresce avança e dá aquela dificuldade de urinar entra um pouquinho para dentro do canal aperta um pouquinho o canal da urina e a pessoa tem dificuldade de esvaziar como é que chama-se isso? é hiperplasia prostática benigna o crescimento benigno da próstata o câncer de próstata no entanto ele pode nascer numa próstata bem pequenininha e pode nascer numa próstata grande geralmente ele nasce mais longe do canal da urina então quando ele nasce no começo ele não dá sintomas porque o que dá sintomas é apertar o canal da urina e como o câncer ele nasce mais para fora da glândula ele não dá sintomas no começo então ele só vai dar sintomas mais à frente quando ele começar a crescer e comprimir o canal da ureca então por isso é que se indica fazer o tratamento o diagnóstico a prevenção que é um diagnóstico precoce na realidade a prevenção ela não vai impedir que você desenvolva a doença ela vai apenas diagnosticar numa fase inicial é uma prevenção secundária e aí a possibilidade de cura é espetacular e a possibilidade de cura é em torno de 90% a 95% dos casos se for diagnosticado numa fase inicial uma chance muito grande porque quando há o exame de toque o médico se tiver alguma glândula ele sente e pede um exame mais apurado na faculdade de medicina quando a gente está ensinando para os alunos como é que você diagnostica um câncer de próstata a gente costuma dizer que quando você palpula a próstata no toque retal a próstata pode ter essa consistência da mão bem macia bem elástica mas se de repente você se depara com a região endurecida como um tendão desses aqui diante de um módulo tem alguma coisa errada então você associa isso ao PSA que é o exame do sangue que é importantíssimo o aumento dele não é 100% igual ao câncer mas você pode ser a hiperplasia pode aumentar uma infecção na próstata pode aumentar mas ele serve como um alerta então os dois juntos podem chamar a atenção do médico para uma possibilidade de avançar na investigação de fazer uma biópsia da próstata alguma coisa que possa dar o diagnóstico a cirurgia ela é minimamente invasiva já hoje a cirurgia ela vem cada vez mais se modernizando antigamente se fazia grandes cortes para tirar a próstata depois houve o surgimento da cirurgia laparoscópica que era aquela com furinhos e hoje você tem também a possibilidade de fazer a robótica de você fazer utilizando o cirurgião manuseando o robô aí a tira a próstata retira a próstata toda você secciona o canal da urina e aí você faz depois uma nova constrói um novo canal para a urina sair existe também a possibilidade de radioterapia principalmente quando o diagnóstico é feito em em pessoas mais em idade mais avançada depois dos 75 80 anos às vezes você não precisa operar você pode tratar apenas com a radioterapia em fase mais avançada existe outro tipo de tratamento cada dia mais surgem novos medicamentos para o câncer de próstata e antigamente pacientes que eram incuráveis hoje em dia você já consegue tratar e prolongar muito a sobrevida desses pacientes tipo assim 20, 25 anos por aí é dependendo do estágio que a doença é diagnostificada agora doutor quando se retira a próstata digamos que não foi câncer foi um outro problema mas teve que fazer a cirurgia o que é que o paciente que tem a próstata retirada ele perde potência sexual por exemplo a gente divide sempre em dois tipos de cirurgias a cirurgia para câncer e a cirurgia para doença benigna que seria a hiperplasia prostática benigna normalmente a cirurgia para câncer você tem que tirar a próstata toda tá porque ali tem um processo maligno então você tem que retirar a próstata toda e reconstruir o canal da urina na doença benigna você tira só a parte da próstata que entrou que está apertando o canal que entrou dentro do canal então você não precisa retirar a próstata toda retirar a próstata toda você expõe o paciente na hora dessa retirada da próstata a próstata fica por cima do reto e ali por baixo por cima do reto passam muitos nervos relacionados a ereção e também quando você retira a próstata toda as vezes você pode romper uma musculatura no canal da uretra que está relacionada a segurar a urina então em torno de 5% dos pacientes eles podem ter incontinência urinária em torno de 50% a 60% dos pacientes eles podem ter algum grau de disfunção erétil isso é maior quando a doença é diagnosticada é numa fase mais tardinha então quanto mais cedo for diagnosticada mais você pode fazer uma cirurgia que diminua esses riscos né e também ela é maior em pacientes obesos né pacientes mais idosos que já tem alguma disfunção eréstil então a cirurgia agravaria isso aí né mas naquele paciente que você consegue fazer um diagnóstico precoce você reduz essas complicações por isso é que é mais um motivo de procurar o atendimento mais cedo doutor romeu prata regadas aqui comigo ele é o presidente da sociedade brasileira de urologia estamos falando sobre a campanha novembro azul prevenção ao câncer de próstata e também sobre disfunção erétil doutor romeu a disfunção erétil o que é a disfunção erétil não necessariamente ela vem de câncer de próstata e a pergunta é a seguinte de uns tempos pra cá ficou muito conhecido o famoso remédio azulzinho quais são os riscos desse remédio que a gente conversa com pessoas que tomam até com uma certa irregularidade isso é bom isso é ruim o que é que a medicina o que é que o senhor pode nos dizer sobre o uso desses medicamentos que as pessoas usam pra ter uma melhor ereção na medida da idade né pra manter uma vida sexual mais adequada quais são os riscos desses remédios ou não tem risco nenhum as pessoas podem fazer o uso deles então a gente vai responder todas essas perguntas eu sempre costumo dizer pros pacientes às vezes até pros estudantes na faculdade dentro do pênis do homem existem artérias e quando vai ocorrer a ereção o sangue entra dentro dessas artérias e é esse aumento de sangue nas artérias que leva a ereção então todas as doenças que prejudicam essa artéria elas podem dificultar a entrada de sangue no coração e isso levar a uma ereção que não é tão rígida uma ereção mais suave até não ter ereção então se você vê o coração observar o coração o coração entra uma artéria então todas as doenças que podem levar a problemas no coração nas artérias do coração como por exemplo infarto eles podem levar a uma diminuição da entrada de sangue no pênis e uma diminuição da ereção então o que é que você pode fazer para manter sua ereção durante mais tempo evitar a obesidade evitar a pressão alta evitar diabetes controlar os níveis de colesterol de triglicerídeo evitar tabagismo se manter magro atividade física então resumindo é isso que você pode fazer para manter uma boa ereção existem coisas que são inevitáveis por exemplo a idade com a idade as artérias não vão ser mais as artérias daquele paciente jovem a musculatura naturalmente a pessoa vai perder é natural que a idade leve a uma diminuição da potência o que a gente vai fazer é tentar melhorar essa ereção e também o indivíduo se ajudar manter uma atividade física diminuir o cigarro melhorar a situação dele de vida e a gente vai prescrever essas medicações antigamente não se tinha medicação boa hoje em dia se tem essas medicações que você citou como por exemplo o Viagra o Viagra o mais falado o Muncialis são drogas extremamente seguras são seguras elas não trazem efeito colateral importante o que a gente tem que ver e por isso é que tem que ter cuidado é só de ter uma avaliação médica para ver se aquele paciente não tem uma contraindicação para a medicação às vezes ele já tomou outro remédio que possa interferir na ação mas se não tiver esse problema a gente usa com muita segurança e eles trazem uma resposta muito boa então tem vários pacientes de 60 de 70 75 anos utilizando e hoje em dia a gente utiliza cada vez mais porque eles melhoram não só a ereção mas ele melhora o fluxo sanguíneo pélvico melhora o fluxo sanguíneo para a próstata para a bexiga então são drogas que quando bem indicadas devem ser utilizadas muito bem então o doutor Rômeu Prata Rigadas presidente da sociedade brasileira de cirurgia secção do Ceará doutor Rômeu o senhor falou aí o cidadão o cigarro ele faz mal é a tudo o cigarro eu acho que ele começa a estragar da boca passa pelo esôfago ele liquida com tudo o cigarro tem nada que se aproveite a pessoa raciocinando um pouco pararia de fumar imediatamente quem está nos ouvindo e fuma porque não tem sentido você ficar se contaminando com milhares de substâncias cancerígenas a cada tragada não tem muito sentido enfim muita gente consegue deixar tem gente que não consegue tem as questões cigarro ninguém percebe nem perder tempo com ele ele faz mal o álcool exageradamente mas digamos que uma pessoa que não beba exageradamente que pratica exercícios que não fuma quer dizer que não tem histórico de família a possibilidade de desenvolver um câncer desse é mínima é isso ou não ou isso não tem garantia de nada a gente costuma dizer que o câncer de próstata ele faz parte do envelhecimento do homem então assim se você pegar 100 pessoas com 100 anos de idade quase 80 90 vão ter câncer de próstata então faz parte do envelhecimento agora o que a gente sabe é que quanto mais tarde ele dá e quanto mais ele faz parte desse envelhecimento ele é menos agressivo então existe alguns tipos de câncer de próstata hoje por exemplo que a gente nem trata a gente só acompanha a gente sabe hoje em dia que você só deve tratar aqueles câncer que vão interferir na vida da pessoa então existe alguns critérios que a gente utiliza o valor do PSA os critérios da biópsia a idade do paciente o toque retal e às vezes você não precisa tratar esse paciente então pacientes que é paciente com 80 e tantos anos o câncer de próstata inicial você nem precisa tratar às vezes ele vai morrer de outra coisa que não é do câncer de próstata então por que que se faz tanta dá tanta informação ao paciente porque é uma doença muito prevalente a prevalência dele é muito alta agora você tem que saber aquele câncer que você vai tratar e se for aquele caso de tratar você tratar cedo isso aí a chance de você se complicar com o câncer de próstata é pequena Dr. Rômeu Prata Regadas que é presidente da sociedade brasileira de urologia que está fazendo a campanha de novembro azul evidentemente pelas redes sociais pelas mídias porque nós estamos em meio à pandemia o senhor também atua em distúrbios miccionais o que é isso eu citei aqui de repente o nosso ouvinte pode estar o que é distúrbios miccionais o que são distúrbios miccionais qualquer doença que altere a micção a micção é o ato de urinar então alguns tipos de distunções miccionais que a gente pode citar hiperplasia prostática benigna crescimento da próstata diminui o fluxo urinário a pessoa tem dificuldade de urinar outros tipos de distunções miccionais a incontinência urinária tem pacientes que tem incontinência urinária com avançada idade com doenças neurológicas como diabetes às vezes a pessoa está aqui em uma entrevista como essa e tem que parar para correr no banheiro para urinar ou numa festa se de repente não se segura bebe um pouquinho mais de água e às vezes se urina na roupa então isso é um tipo de distunções miccionais que hoje em dia cada vez mais com modernização tecnológica hoje em dia existem pequenos marcapassos de bexiga que você implanta e controla essa incontinência urinária do paciente então a área de distunção miccional está relacionada muito a isso a incontinência urinária e a dificuldade para urinar muito bem doutor doutor romeu de repente os nossos telespectadores nossos ouvintes podem estar pensando o seguinte se eu acessar o site da sociedade brasileira de urgência de extracção no Ceará lá vocês mantém nesse período agora informações sobre essa questão do câncer de cópia a gente durante esse período vai ter muita informação sobre o câncer de próstata sobre outras doenças urológicas essas informações as pessoas que quiserem ter acesso elas podem acessar o nosso instagram da SBU Ceará e o portal da sociedade brasileira de urologia da nacional então portal da sociedade brasileira de urologia nacional e o nosso instagram e durante esse mês a gente vai estar tendo muita atividade muita postagem muito vídeo de esclarecimento da população muita coisa legal para as pessoas se informarem adequadamente muito bem doutor o que é prostatite? prostatite é uma infecção da próstata mas não é é tipo a benigna pode ser é uma doença benigna que a pessoa tem dor a hiperplasia prostatite benigna é uma prostatite? não a hiperplasia prostatite é o crescimento benigno da próstata o câncer de próstata é o crescimento maligno da próstata e a prostatite é uma infecção como você tem uma colestitite um apendicite é uma inflamação da próstata que normalmente está associada à hiperplasia prostatite ou alguma alguma DST que o paciente pegou o IST infecção sexualmente transmissível não e dá dor quando vai urinar febre calar frios é uma entidade mais rara é uma doença mais rara mas pode acontecer também são doenças que podem cometer a próstata muito bem aliás a doença venera que o senhor citou a doença venera ela pode causar problemas no sistema urinário do homem pode pode a gente às vezes pensa que é uma coisa rara mas tem se tornado mais comum no consultório as infecções sexualmente transmissíveis é doutor as pessoas estão se descuidando estão se descuidando porque se você usar o preservativo você não acontece nada você impede as doenças mais graves mas doenças como gonorréia como sífilis constantemente voltaram a aparecer no consultório e elas podem realmente causar um estreitamento do canal da urina principalmente a gonorréia essas que causam infecção na ureta elas podem estreitar o canal da urina e mais na frente dá dificuldade para urinar pode causar infertilidade na mulher então são doenças que tem que ser prevenidas não pode se esquecer exatamente as pessoas durante naquele ápice do HIV as pessoas até se preveniam mas estão baixando a guarda eu estou notando que a juventude tem baixado a guarda isso é muito perigoso em relação ao HIV é verdade tem baixado a guarda como o HIV se tornou uma doença mais crônica e às vezes hoje em dia o mundo mais moderno as pessoas tem mais parceiros sexuais e acabam descuidando é um grande problema e tem voltado com força as IST além do HIV que é bom que se diga ainda não tem cura embora você hoje tem um copo e telco e o paciente mas ele não tem cura as outras doenças pode pegar um hepatite B alguma coisa que vai comprometer a vida uma sífilis que não seja diagnosticada precocemente que mais a frente vai evoluir com sífilis secundária terciária que pega o organismo como um todo então não vale a pena descuidar a cor da urina é sintoma de alguma coisa a cor da urina está muito relacionada a quantidade de água que a pessoa bebe como assim? quanto mais água você bebe mais ela fica clarinha mais branquinha quanto menos água você bebe principalmente no nosso ambiente que é muito quente a urina fica mais escura a chamada primeira urina quando você vai fazer o exame de urina é a primeira urina o primeiro jato se pede o laboratório dá um vidrinho aquele negócio todo geralmente a primeira urina da manhã quando você acorda ela é mais escura é normal isso mas um decorrer do dia você bebe no água ela vai a primeira urina ela pega toda aquela urina que foi produzida durante a noite que você não estava bebendo água não estava se hidratando então normalmente ela é um pouco mais escura isso é normal normal o que chama a atenção que deve se preocupar se tiver sangue na urina o sangue na urina realmente é uma coisa preocupante aí você tem que então aquela urina então aquela urina estilo Coca-Cola que é o sinal de hepatite é escura escura de Coca-Cola realmente você tem que lembrar das hepatistas essas doenças hepáticas quando eu era pequeno tinha aquela hepatite que se curava com doce era muito doce era muito doce e comida especial todo o talher tinha que ser não é? exato porque eu tive na família pessoas que tiveram que tiveram fica fica meio amarelada a pessoa altera as bilirrubinas e aí a pessoa fica amarelada as fezes mas essa não é a perigosa a A é a curável é a mais simples a B e a C que são mais problemáticas porque pode cronificar levar a cirrose hepática exatamente agora a A o indivíduo come doce demais isso pode dar um problema depois não pode porque é muito doce que se come hoje em dia a gente sabe que o doce também não é tão as pessoas tudo tem que ser dentro da medida nem o sal demais nem o doce a vida a vida tem que ser levada dentro do equilíbrio do equilíbrio acho que o termo mais importante é esse o equilíbrio em tudo o equilíbrio em tudo doutor eu digo uma coisa é mito ou é verdade água com limão de manhã é bom para próstata é bom para a urina é bom para o sistema excretor ou é mito o limão a gente ouve muito isso é internet hoje é o limão pelo que a gente tem visto parece ser uma fruta muito saudável o que a gente sabe é que as frutas ácidas devem se ingerir durante o dia eles evitam não evitam mas eles dificultam a formação de cálculos urinários então é uma coisa importante o que o limão ainda era certo embora ele seja ácido mas quando ele entra ele vira base pelo menos eu já ouvi até colegas seus recomendar a água com limão em ginjum você acorda e toma água com limão parece que eles melhoram a imunidade exatamente e tomando com água para também não causar com água tomate é bom para próstata não tem nada a ver as frutas vermelhas existem alguns estudos que mostram que elas trazem benefício à próstata o que a gente sabe é que a alimentação saudável traz um benefício não só para a próstata mas para o organismo como um todo então frutas verduras diminuição de frituras dessas gorduras isso diminui o estado que a gente chama de síndrome metabólica e a síndrome metabólica atualmente ela tem sido comparada ao tabagismo no risco de levar ao câncer então a pessoa ter obesidade síndrome metabólica hipertensão colesterol elevado diarna e seria compatível a tabagismo por risco de câncer de um modo geral é porque uma pessoa que tem pressão alta hipertensão é obesa sedentária faz exercício fuma e ainda cedo para comer como uma bacia daquele jeito é um negócio meio complicado achar que aquilo é saúde mas infelizmente é mais comum cada dia é mais comum para a nossa população é isso às vezes no dia a dia no corre-corre do trabalho a pessoa não consegue se alimentar direito às vezes come pequenos lanches bombas calóricas e no final do dia não tem exercício às vezes não tem disposição para fazer exercício não tem tempo nem disposição então isso vai se cronificando e quando a pessoa vê engorda 6, 7, 8 quilos ali o banho de sol que é a vitamina D também é bem indicado é importante porque dá equilíbrio ao corpo de uma forma geral relacionado à imunidade a vitamina D é também muito relacionada à imunidade importante para prevenir doenças muito bem eu estou aqui com o presidente da sociedade brasileira de urologia que é o doutor romeu romeu prata doutor romeu o que mais vai acontecer até é só nesse meio de novembro entra em dezembro que afinal de contas o ano praticamente acabou novembro vem aí já já o natal e vira o ano né vamos virar esse 2020 para ver se 2021 a gente o mundo vai ficar um pouco diferente né depois da vacina né ou achar lá essas vacinas elas funcionem né é a gente espera que o mais cedo possível possa ter uma vacina né que possa voltar ao mundo à normalidade né ou pelo menos a uma nova normalidade uma nova normalidade né é porque realmente foi um ano bastante complicado né muito tenso a gente observa no dia a dia que aumentou muito as doenças ligadas à ansiedade né as pessoas ficaram com muito medo muito pânico da doença é verdade que de certa forma não é uma coisa muito boa né então muita gente acabou que piorou estados depressivos estados de ansiedade ainda os consultórios ainda estão reticentes não é doutor a gente notou que depois de setembro os consultórios voltaram a ter um fluxo uma nova normalidade né vamos ver como vai ficar aí com esse aumento que é uma tendência de aumento de casos que está havendo né isso porque inclusive ontem viu doutor doutor Romero eu vi uma entrevista no jornal do estado de São Paulo da presidente da Fiocruz aqui no Brasil e ela disse algo porque tem muita gente falando que a vacina começa em janeiro mas ela disse ela disse que o Brasil fez um acordo com a AstraZeneca né que é a de Oxford o Tantan com a da China mas ele disse que vai chegar irão chegar 150 milhões de doses a partir de janeiro mas aí tem as prioridades e talvez só no segundo semestre quando lá para março o Brasil começar a fabricar porque no acordo o Brasil garantiu também o direito de fabricar a vacina aqui na Fundação Oswaldo Cruz o Brasil vai receber a tecnologia da vacina para fabricar a vacina primeiro ele vai receber um lote feito e depois ele vai mesmo fabricar mas isso vai estar disponível para imunização de 100% da população brasileira se for o caso lá para setembro do ano que vem as pessoas não vão imaginando que em janeiro está todo mundo sendo vacinado 200 milhões de brasileiros o mundo todo tem 7 bilhões de pessoas isso não vai ser assim que virou o ano não é assim nem a da China qualquer um não vai ter vacina e o vírus ele só é encerrado depois que pelo menos 70% da população do mundo estiver imunizado aí para a transmissão 77% 70% é mais de 5 bilhões de pessoas você não pode vacinar 5 bilhões de pessoas em uma semana isso nem existe as pessoas ficam imaginando não vai voltar não vai ser uma coisa de um dia para o outro não vai voltar acho que talvez lá pela metade do ano mas o mais importante de tudo isso é que esse ano a gente não sabia nada sobre a doença então era uma coisa muito nova não sabia qual era o remédio que fazia efeito mas com o tempo pelo menos conseguiu descobrir algumas coisas que você conseguia como manusear essa fase inflamatória uso de anticoagulantes uso de corticoides e fez com que a mortalidade da doença reduzir então isso já é uma coisa muito boa a gente pelo menos consegue conviver com ele e não parar a nossa atividade o Brasil já tem hoje 95% das pessoas que oficialmente se computaram curaram curados que é uma coisa muito boa 95% porque também o mundo não pode parar dois anos não pode aí morre todo mundo e é de outro jeito vai morrer de fome o mundo não pode parar dois anos não tem condição é verdade doutor rômeo eu queria agradecer só lembrando que no site da sociedade brasileira de secção ceará tem mais informações e tem alguma programação prevista para esses dias ainda neste mês de novembro é então assim o instagram da asbeuceará o portal da urologia é arroba portal da urologia é botar no google portal da urologia sai lá e assim a gente tem tem procurado fazer uma campanha mas em mídias sociais em jornais em rádios né a gente fez solicitação para tentar colorir um pouco a cidade de azul né alguns prédios o prédio da que também deve ser feita a solicitação o bondinho do pão de açúcar né lá no rio é no palácio do bandeirantes em são paulo já está colorido de azul é procurando lembrar um pouquinho isso aí infelizmente não dá pra gente é fazer campanhas de prevenção com o exame do toque retal isso aí não não faz nem sentido porque o toque tem que ser feito anual o paciente tem que ter um pontuário o médico tem que acompanhar né aí também não dá pra gente fazer grandes palestras com aglomerações por causa do período né mas dentro da medida a gente tem tem procurado trabalhar bem dessa forma muito bem só lembrando aqui pro nosso ouvinte que você pode colocar portal da urologia aí aparece portal da urologia ponto org ponto br e aí nesse portal tem todas as informações desmistificando explicando informando sobre o câncer da próstata porque como bem disse aqui o meu convidado doutor roma houve também queda inclusive doutor com base dados de laboratório houve uma queda de 38% impedido de PSA do ano passado pra esse ano por conta da pandemia então o senhor vai queda do PSA ou vai queda também do exame do diagnóstico então aos poucos as pessoas vão ter que começar os homens a visitar os seus urologistas fazer a sua vida a gente sempre lembra que quando vai lá aí a gente vai ver tudo isso ninguém vai chegar lá e fazer só o toque o PSA aí a gente vai conversar vai ver vai pedir os exames vai ver como é que está seu colesterol seu triglicerídeo vai ver o que é que pode fazer pra a potência do homem permanecer mais tempo vai ver como é que está a urina vai ver como é que está a cabeça então a gente sempre procura tentar associar o urologista como aquele amigo do homem aquela pessoa que você possa ir lá e conversar uma vez por ano pelo menos ir lá e ter aquele médico fica um médico um amigo um amigo do homem eu acho que os homens precisam ter isso porque as mulheres elas são mais afeitas a ilha para o consultório exato os homens é que tem essa coisa exato mas acabou de mudar isso também é quando a mulher leva a filha para o pediatra todo ano e quando ela passa daquele período entra na menstruação e tudo a mãe já leva a filha ao ginecologista dela dela então o homem tem que ser a mesma coisa sai do pediatra ele tem que ir ao urologista porque na adolescência existem algumas doenças as ISTs que a gente falou cabe ao urologista aconselhar sobre como evitar isso aí existe as varicocelles que se não for tratada pode levar a infertilidade mais à frente então o ideal é isso é que saia do pediatra tenha um e no mais é manter uma alimentação balanceada uma vida saudável com equilíbrio uma vida saudável com equilíbrio doutor Rômeo Prata Regada muito obrigado doutor parabéns é um prazer muito grande quantos urologistas existem no Ceará doutor? 120 urologistas muito bem presidente da sociedade brasileira de urologia que são do Ceará doutor Rômeo Prata Regada que também é professor lá da querida UFC e também da UES da UES curso de medicina da UES do curso de medicina da UES e é doutor em ciências médicos cirúrgicas meu convidado hoje abrindo aqui a nossa semana falando de uma campanha importante e você aí que acompanhou o programa não fique só na consciência vá para a ação procure urologista vá fazer seus exames se você tem acima de 50 anos está na hora de bater a porta do urologista obrigado doutor Rômeo prazer prazer recebê-lo o programa questão de ordem fica por aqui a gente volta amanhã até lá e aí A CIDADE NO BRASIL